Bom dia, estamos aqui para mais uma coletiva com a meia-campista Flávia Pissaia. Primeira perguntinha. Flávia, você foi titular pela primeira vez quanto Grêmio. Como avalia o seu jogo e o triunfo? Creio que a gente fez uma boa partida. A gente pôs em prática o que trabalhou na semana e conseguimos sair com a vitória. A importância do grupo, de quem está começando jogando e quem entra, fez muita importância para a gente. E conseguimos sair com o triunfo. Como você está se sentindo fisicamente após um terço do campeonato? Creio que a gente melhorou muito desde o dia que a gente chegou aqui. Já são três meses de trabalho. Do primeiro jogo para esse já evoluímos muito e está ajudando bastante a gente. Você foi uma das peças novas do elenco esse ano. Já considera o grupo bem entrosado? Creio que sim. A gente já tem três meses junto. E quando a gente chegou aqui, todo mundo acolheu uma a outra muito bem. Isso ajudou bastante a gente a se entrosar e jogar dentro de campo. O Bahia está bem próximo do G8. Esse grupo já mostrou que dá também para pensar em coisas grandes no campeonato? Com certeza. O nosso principal objetivo é ficar na Série A1. Mas a gente está em busca da classificação, fazendo grandes jogos. E vamos em busca da próxima fase do campeonato brasileiro. O que esperar desse jogo tão importante contra a ferroviária? Um jogo bastante difícil. A gente trabalhou bem essa semana. E espero que a gente possa colocar tudo em prática, o que a gente trabalhou e sair com um bom placar de ir lá. Tchau, tchau.